Maria, Marieta, Mariléfe, Marilu Me diga quantas pregas tem o seu vestido azul Maria, Marieta, Mariléfe, Marilu Me diga quantas pregas tem o seu vestido azul Aquela saia rodada, aquele vestido goleiro Aquele vento safado que só soprava em você Sua saia levantava, eu via seu corpo nu E por isso me apaixonei Maria, Marieta, Mariléfe, Marilu Maria, Marieta, Mariléfe, Marilu Me diga quantas pregas tem o seu vestido azul Maria, Marieta, Mariléfe, Marilu Me diga quantas pregas tem o seu vestido azul Maria, Marieta, Mariléfe, 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 Maril Sua saia rodada, aquele vestido bolder Aquele vento safado que só soprava em você Sua saia levantava, eu via seu corpo nu E por isso me apaixonei Maria, Marieta, Marineta e Marilu Maria, Marieta, Marineta e Marilu Que diga quantas fregas tem no seu vestido azul Maria, Marieta, Marineta e Marilu Que diga quantas fregas tem no seu vestido azul Maria, Marieta, Marineta e Marilu Que diga quantas fregas tem no seu vestido azul